Um acidente foi registrado na manhã de hoje no perímetro urbano da BR-116 em Governador Valadares. Nessa ocorrência, um motorista morreu e uma mulher ficou gravemente ferida. Um carro bateu de frente em uma carreta ao sair do trevo da MG-259, sentido ao bairro Jardim do Trevo. A batida foi neste trecho da BR-116 no encontro com a MG-259. Saída para o distrito de Santo Antônio do Pontal. O automóvel seguia para Valadares e a carreta de 30 metros de cumprimento, sentido Teófilo Otone. De acordo com testemunhas, o veículo teria invadido a contramão. Após a batida, o carro de passeio foi arrastado por pelo menos 50 metros. O condutor morreu preso às ferragens e uma passageira foi encaminhada ao hospital de Valadares. A passageira foi socorrida, ela estava com escoriações nos membros superiores e inferiores e foi estabilizada aqui no local e transferida para o hospital na unidade do SAMU. O motorista da carreta viajava com outra pessoa. Os dois não ficaram feridos. O carro teve a frente destruída. A grade frontal da carreta se soltou. Por causa do acidente, o trânsito ficou parado por alguns minutos e formou um congestionamento gigantesco. O trânsito aqui ficou parado em torno de uma meia hora até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que agora está no controle do trânsito e está fluindo normalmente. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área do acidente para os trabalhos das equipes de resgate e perícia. Com equipamentos especiais, o corpo de bombeiros preparou as máquinas para retirar a vítima fatal. As causas da batida serão investigadas.